Olá Alexandre, bom dia! Estamos aqui na bonita cidade de Águeda para acompanhar um encontro de cores da Bairrada e hoje estou vestido preto porquê? Porque também vou atuar e daí vou-vos mostrar então por dentro como funciona este encontro de cores venham daí! Ora já cá estamos dentro e como veem já está uma grande confusão porque vai começar o ensaio geral e nós vamos assistir esse ensaio geral até já! Estou aqui com a Irina que é a maestrina do Maestrista da Mialhada e ia-lhe perguntar, Irina há quanto tempo é que já faz parte do encontro de cores da Bairrada? Já há muito tempo trabalho com a maestrina então há mais que 10 anos, acho eu Há mais que 10 anos A Irina não é portuguesa? Não, já sou Já é portuguesa, mas qual é a nacionalidade? Ucraniana Ucraniana, exatamente e é uma grande maestrina eu já tive o privilégio de trabalhar também com ela e é uma maestrina fabulosa Irina, alguma coisa que queres dizer mais sobre este encontro de cores? Estou feliz que finalmente conseguimos e que muitos coros vão participar e que o tema que escolhemos é fantástica uma obra que espero que vai ser tudo muito lindo e assim, bom concerto para todos Música Amém. Fátima, é o teu primeiro encontro de coros? Da Bairrada penso que sim, com o Grupo Coral de OIS penso que sim, sim. Olha, achaste interessante o tema do encontro de coros da Bairrada? Achei, e achei porque uma vez que nós conseguimos assistir ao ensaio de cada Grupo Coral, tivemos essa oportunidade, foi uma aula de história que nós ali recebemos sobre o nosso Portugal, um bocadinho de cada região, foi interessante. Tu és maestria do Grupo Coral de OIS há quanto tempo? Está a fazer três anos. E gostas, é boa gente? É, tudo boa gente, eu digo que são os meus velhotes, é muito boa gente. Fazem-me brancas, mas também enchem-me o coração, de vez em quando lá. É verdade, é muito bom, é gratificante. O que é que achas da organização? Gostei muito da organização, não é só a Inês Moreira, obviamente, há todo um grupo atrás disto, mas agradeci à Inês pelo empenho que ela teve, que isto há muito trabalho, e acredito que eles deram certamente o seu melhor. Não vai assim só a janão, para não matar os caras, para não matar os caras. Luís, é já bastantes vezes que tu vens ao Encontro Coros da Bairrada. É verdade, desde 2023, 2023, 2023. Ah, 2023, ok. Estamos nós. Olha, e o que é que tu achaste deste interregno que nós fizemos, obrigados, não é, do Encontro Coros da Bairrada, da organização? É assim, a nível da organização, claro que as coisas ficam no ar, e é sempre difícil haver um retomar. Para os coros e para todas as associações, também foi um desafio aceitar estar presente, porque nunca se sabe ao certo com que pessoas é que estamos a contar, mas todo este dia, até agora, já há prova que valeu a pena e que vale a pena. Olha, e o teu coro, parece-me que é o coro mais juvenil do Encontro Coros da Bairrada. É verdade, o nosso coro, por isso é que também se chama Grupo Coral Jovem, sempre teve este cariz infantil ou juvenil, nunca desprezando, nunca deixando de fora as pessoas da terra, da localidade, que já tinham 40, 50 ou 60 anos, sempre num cariz de inclusão, e é isso que nos identifica. E achas que é mais fácil realmente trabalhar com jovens ou com pessoas mais idosas? É um desafio, digamos que juntar, e prefiro pensar por aí. Portanto, o meu desafio é juntar, é aglutinar as crianças, os jovens, os menos jovens, mas que acabam por ter sempre uma jubilidade muito grande de pensar, e é um bom desafio que gosto muito. Maestro, é a primeira vez que está no Encontro de Coros da Bairrada? É a primeira vez, sim. E também está há pouco tempo a dirigir o Orphel de Bustos? Sim, sempre teve um ano e depois de três meses houve uma paragem, com a pandemia do Covid-19, e depois quando retomamos já foi comigo como mestre. E o que é que acha do Encontro de Coros da Bairrada, como evento? Acho que é uma excelente iniciativa, é uma oportunidade dos coros de ouvirem uns aos outros, e isso é sempre construtivo, e é um momento de partilha e de aprendizagem, e claro, pelo convívio também, é uma excelente iniciativa. Estou aqui com a Isabel Castro, mais conhecida por Belinha, que é a maestrina do Orfeão Sol do Outro Viscal, e é uma recorrente destas situações, não é Belinha? Sim, só há muitos anos, desde o início. Desde o início mesmo? Desde o início, primeiro como só a ouvir e a ver o espetáculo que era, na altura com quatro corais, depois com cinco, e já tivemos os 18 presentes. Portanto, hoje só estão 13, neste grande reencontro pós-Covid. Estamos todos diferentes, mas estamos aqui. Não podem estar os 18, mas estão 13. De certeza que ao próximo ano estaremos cá todos os 18. Isto é um evento que não tem nenhuma organização, passa de uns para outros, e é simplesmente este desejo de, no próximo ano, nos vermos outra vez, mesmo que seja por pouco tempo. Belinha, tu és uma das pessoas que faz muita força para que isto continue, porque achas que é importante. Sim, porque este evento não tem, é o que eu estava a dizer, não tem propriamente uma organização, é uma coisa espontânea, que nasce dos próprios coralistas desta região toda Bairradina, que é extensa. E somos todos os 18, muito diferentes, mas muito iguais. Todos gostamos muito de cantar. Há quantos encontros estás presente? Ora, muito boa tarde. Eu estou desde o início. Em 1995, estive em Recardês, na primeira edição, e de lá para cá. Penso que faltei duas ou três vezes, mas tem sido uma presença sempre assídua. Não só com a cor da cor-jumelha que hoje dirijo, mas com outros coros também já aos quais fiz parte, nomeadamente Orfeão de Barrão, Orfeão de Recardês e Orfeão de Águeda. Portanto, para mim é um marco, porque este encontro de coros nunca pensei que fosse tão longínquo em termos de edições. Ouvi dizer que é o mais longo da Polícia Ibérica, é verdade. Mais longo em termos de? De concentração, já tem 25 edições. Pois, olha, não sei. Há um país, penso que há um encontro de coros que se faz também com muita, já com alguma tradição, que é o encontro de coros do Ribatejo, que também envolve vários coros. E penso também já vai sim na 30ª edição, anda por aí. Não posso precisar, mas talvez seremos os dois encontros de coros mais antigos do país. E o que é que achas do encontro de coros? Achas que isto é importante para a comunidade? Eu acho que é importante, e sobretudo nesta questão da pausa da pandemia, que nos assolou a todos, e envolvidos três anos, é importante que a gente volte a reunir toda a massa coral da Bairrada, que é imensa, e espero que continue por muitos e longos anos. Aproveito para falar aqui com o maestro Joaquim Vidal, que, além de ser maestro do Soul Family, é também o coordenador pedagógico do Conservatório de Música de Águeda. Maestro, já não é a primeira vez que participa neste encontro de coros? Não, não. Portanto, eu estou com o coro desde a sua fundação, portanto, há 10 anos, demoramos em outubro, o décimo aniversário da existência do coro, e temos sido, regularmente, participámos no encontro de coros, portanto, houve estes três anos de interregno por causa da pandemia, em que era o curso, o Family, que iria organizar em 2020, portanto, o 25º encontro de coros, mas, infelizmente, tivemos a pandemia, acho que tínhamos um bom projeto em mãos, mas, infelizmente, foi por água abaixo. Mas pense que a organização está muito bem em entrega? Sim, sim, trabalharam bastante, isto é complicado, juntar tantos coros, portanto, coordenar todo este concerto, e penso que sim, o tema está muito interessante, portanto, as regiões do país, cada cor, representar uma região, portanto, um concerto temático, penso que será bastante agradável. Qual foi a região que acabou ao Sul Family? De Extremadura. Então, Ricardo, foi uma tristeza grande o que aconteceu, não é? Muito grande, porque tínhamos realmente todo o evento preparado, era um evento que iria envolver várias associações, que já tínhamos contactado, tínhamos os apoios já todos conseguidos, eram dois dias, portanto, de concertos, e realmente eram como uma homenagem aos José Cid. Já tínhamos falado com ele, com os músicos, e tínhamos tudo, tudo preparado, crachar, tudo, tudo. Infelizmente, foi um ano de trabalho por água abaixo, mas está muito bem entregue, eu acho que sim, senhora, que o paraíso social também correspondeu, e fico muito feliz por serem altamente competentes na realização deste evento, que merece, efetivamente, este prestígio do Grupo de Coros da Barrada. Ora, estou aqui com o meu maestro, com o António Bastos, e, António, é o teu primeiro encontro de coros, diz-me da tua justiça, o que é que achas do encontro de coros da Barrada? É o meu primeiro encontro de coros da Barrada, sim. Estou muito contente, porque, primeiro, viemos aqui apresentar o nosso EP, o nosso primeiro EP, onde temos duas músicas de Natal, que vocês têm que partilhar, porque é boé fofo, são duas músicas tradicionais portuguesas, com arranjo próprio nosso, e temos duas músicas também de compositores da Barrada, mas compositores vivos, pessoal, que andam aí a compor e a fazer cenas lindas, portanto, apoiem-nos, apoiem-nos, partilhem, e vão lá a fazer cenas. Está em todas as plataformas digitais, YouTube Music, Etoomusic, Spotify, está por aí tudo, estou muito feliz em virmos também aqui apresentar isso, tive a oportunidade de ouvir todos os coros, é uma boa surpresa, cada um tem o seu coração a palpitar segundo a sua essência, e isso é muito bonito, estou muito contente. Achaste o tema Regiões de Portugal interessante? Super interessante, porque o nosso Portugal é uma pluralidade, pluralidade, eu sou gago, faço um secretosinho gostoso, pluralidade, cultural muito grande, e nós também, inclusivamente no Coral Turbiscal, fazemos essas recolhas de música que ainda não está ouvida, que ainda não está criada, mais aqui na zona da Bairrada, mas também por todo o país, e pronto, está espetacular, estou muito feliz de estar aqui, e de ser o meu primeiro encontro de coros da Bairrada. E qual é o primeiro encontro de coros? O que é que tu achas da organização? Opa, irrepreensível, está uma produção a sério, eu já tive a oportunidade de dar os parabéns à Inês, e digo mais uma vez, a produção foi muito bem feita, está tudo ao pormenor, estamos-nos todos a divertir. Só para dizer que na maestria do recanto é Tereza Pereira, ela hoje não pode estar, e eu dirigi-los, e quero ter silêncio, por favor. Amiga, 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 amiga do recanto é Tereza Pereira, Olá, minha escola não está lá, Olá, ou é, minha amiga do recanto é Tereza Pereira, Quantas vezes já fizeste o encontro de coros da Bairrada? É o segundo ano. É o segundo ano, sim. E o teu grupo é muito jovem, não é? Não, não, é um grupo que tem idades variadas, aliás, bastante variadas. Temos malta desde os 15 anos, até aos 80 e muitos. Portanto, somos bastante variados ao nível da materiedade. Olha, e o que é que achas do encontro de coros da Bairrada? Bem, eu acho que é um ótimo momento para esta partilha. Não só o momento de convívio que está aqui a ver ao nível da refeição, em que todos conversamos, e podemos conversar com elementos dos outros coros também, notos conhecidos, mas, acima de tudo, por exemplo, pegando no exemplo deste ano, conhecermos um bocadinho melhor a cultura musical das nossas regiões, e ver também o trabalho que se está a desenvolver ao nível do canto rural dos colegas aqui da nossa região. Beatriz, como é que tu encaras este evento, que é o Encontro de Coros da Bairrada? Eu acho que é uma excelente iniciativa, primeiro porque podemos partilhar o trabalho que temos desenvolvido, depois porque nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos e de convivermos, isto é muito importante, principalmente tendo em consideração que há muitos coros que têm uma população mais envenecida e muitos idosos, e isto faz muita falta, e, portanto, acho que é uma excelente iniciativa. Estou acordando de muitas pessoas idosas? Tem algumas, sim. Temos um equilíbrio entre pessoas mais jovens e pessoas mais idosas, mas temos algumas, sim. E é fácil trabalhar com elas? Sim, é fácil, tem as suas dificuldades, obviamente, não é? Há muita gente que não sabe música, não tem experiência, pronto, e nesse sentido é difícil, mas tem muita força de vontade e muita vontade de fazer bem e de fazer mais, e isso é uma mais-valia enorme, e nesse sentido, pronto, facilitar. E sentes que esta pandemia que nos trazemos durante dois anos mas foi terrível, não é? É, é assim, eu assumi a direção do Orfeão pós-pandemia, mas sim, mas de facto tenho noção que houve uma quebra enorme e mesmo voltar, não é? Ou aliar a máquina custou um bocadinho. Se não tivesse havido pandemia, teria sido tudo muito mais fácil e provavelmente a transição teria sido mais fácil. Nós pertencemos legalmente ao Paraíso Social da Guada Baixa e na sua vertente cultural foi formado o Orfeão, do qual, portanto, eu sou a responsável de logística, eu já estou no Orfeão há 18 anos e pronto, sou a responsável por... Mas nós estamos muito bem coordenados, graças a Deus. Somos poucos, mas tenho pensado nisto várias vezes hoje ao longo do dia. Somos poucos, mas cada um tem o seu setor e isto, no fundo, o puzzle encaixa com as pecinhas todas. Pronto, há sempre alguém que tem que estar com as pontas todas. Mas pronto, para já está a correr tudo muito bem, graças a Deus, e esperemos que assim corra até ao fim. Mas isso nota-se que vocês trabalham muitíssimo bem e desde já vos dou os parabéns pela organização. Foi muito difícil organizar este encontro de cortes? Difícil? Não será esse o termo difícil? É muito trabalhoso. Eu aplico antes a palavra trabalhoso. Mas pronto, já outros fizeram e nós não somos diferentes, não é? E cada um à sua forma, não é? Se calhar poderão haver outros que tenham sido mais trabalhosos. Não sabemos avaliar isso, não é? Sim, só concordo que tivemos muito trabalho. Mas pronto, já se sabe. Já sabíamos disto quando aceitámos que não ia ser fácil. Mas pronto, se todos colaborarem um bocadinho a cada isto, no fundo, a bolinha fica redonda. Inês, foi um grande sucesso, não é? Sim, acho que sim. Acho que correu muito bem. Tentámos organizar tudo para que fosse tudo muito célebre e para que as pessoas usufruíssem deste momento. E quero acreditar que sim, que o espetáculo correu muito bem. Eu não consegui estar aqui dentro do espetáculo todo para ir chamando os coros. Mas estou contente, acho que as pessoas estão satisfeitas. E pronto, isso é o mais importante. O tema deste encontro de coros foi regiões de Portugal. De quem foi a ideia? Foi as províncias de Portugal, porque as regiões são ainda mais. Inicialmente seriam as regiões que tivéssemos tido mais coros a participar. Mas como houve menos coros, então acabámos por reduzir para as províncias. Bem, a ideia acabou por haver ali assim um brainstorming familiar, por assim dizer. E então a ideia original foi da minha mãe, que disse então que poderíamos fazer e ir buscar um pouco do que é nosso, não é? Das tradições e da música portuguesa. A tua mãe, que é a Ana Moreira, que eu já entrevistei, não é? A tua mãe, que é a Ana Moreira, já entrevistei a outra. Ela se fosse, ok. E eu te pergunto, tivemos três coros. Tens noção de quantos coralistas foram ao todo? Então, inicialmente nós éramos 385. Infelizmente acabámos por ficar apenas 346. Mas pronto, somos assim bastantes, não é? Somos tantos que, na verdade, conseguíamos encher aqui esta sala apenas com os coralistas e sem público geral. Olha, no todo, valeu a pena? Claro que valeu a pena. E, por acaso, é giro que há pessoas que estão a dizer esta noite já vais dormir, esta noite já vais respirar. E não, está tudo bem. Eu acho que o que tinha que ser feito e preparado era antes. E acho que cumprimos a nossa parte, modéstia à parte. Acho que trabalhámos bem. Portanto, acho que correu tudo bem. Acho que correu tudo muito bem. Quer deixar alguma mensagem para os ouvintes da NPC? Então, quero deixar a mensagem... Agora é para aquela câmera. Estou a brincar. Então, a mensagem que eu quero deixar é que a música é, assim, uma luz na nossa vida. Não é, assim, alimenta-nos a alma quando estamos mais tristes ou mais alegres e acaba sempre, assim, por dar, assim, um boost. Então, a mensagem que eu quero deixar é que... Se estão no sofá e não têm, assim, nada para fazer, interessante, juntem-se aos coros da... Neste caso, aos coros da Baia Rada e convivam. Seu o vosso marco já naaju. Amém.